O Conselho Nacional de Justiça apresentou uma pesquisa sobre a cobertura da mídia a respeito do sistema prisional. E detectou a presença do racismo, preconceito e pressão dos veículos de imprensa para punição. A pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, em parceria com o CNJ e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, identificou problemas da cobertura jornalística sobre crimes. Em 25% das notícias, não havia menção a fontes de informação. E só em um terço, mais de uma fonte foi consultada. Nas notícias analisadas, 74% das fontes eram da acusação. Os pesquisadores constataram ainda um baixo índice de notícias com abordagem analítica ou propositiva. No total, foram analisadas 474 notícias de 63 periódicos entre 2017 e 2018. O estudo avaliou também 681 sentenças judiciais no mesmo período. Os resultados foram apresentados hoje num seminário virtual promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O tempo da justiça e da resposta que a justiça dá a um fato criminoso levado a ela, sempre foi muito mais lento, e é assim que deve ser, do que daquela pressão que a imprensa recebe para responder rapidamente e indicar o culpado de um fato que foi tornado público. Os autores do estudo e os debatedores concordam que existe uma interação entre mídia e justiça criminal. Reconhecem que advogados, juízes e promotores são influenciados pela imprensa. Daí a necessidade e a importância de discutir essa relação. E o que torna muitas vezes um crime desse mais bárbaro, digamos um homicídio, um crime de calor popular, é propriamente a atuação da imprensa. Se ela não tivesse atuado para divulgar maciçamente aquele fato, talvez pouquíssimas pessoas dele tomassem conhecimento. Há muitos desafios pela frente, segundo os pesquisadores. Nas sentenças e notícias, a narrativa policial prevalece. Acusados, em geral, são vistos como culpados, inclusive pelo uso incorreto de termos técnicos, cheios de preconceitos. Se era cidadão de uma comunidade pobre, se era negro e estava lá naquela comunidade, naquele momento, é porque é bandido e mereceu morrer. Da mesma forma, um outro preconceito que também existe é um preconceito que diz que toda polícia é bandida, toda polícia é miliciana, toda polícia quer o mal do pobre. E não é assim. Ocorre com muito mais frequência o preconceito contra pessoas pobres de comunidades do que o preconceito contra policiais. Ocorre com muito mais frequência o preconceito contra pessoas pobres.